E aí pessoal, abrimos espaço pra falar do outro lado da moeda, reforços, porque mais uma vez surgiu o nome de Elkson e nós temos informações sobre isso, também Luana, especulação do torcedor e qualquer outro reforço, nós vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Gente, a gente abriu, talvez nos últimos 15 dias, a discussão sobre a necessidade de se baixar a folha, mas curiosamente sempre surge aqui ou ali alguma possibilidade ou especulação de reforços, o que é de uma incoerência gigante no início do trato. Quando a gente aprofunda o assunto, a gente começa a ver algumas situações que permitem com que a gente possa conversar sobre isso. E eu tenho informações sobre Elkson, sobre Luan ou sobre qualquer outro reforço. Dois nomes o Grêmio tentou. O Grêmio tentou o Sorriso, acabou indo pro Bragantino. O Grêmio tentou o Moisés da Ponte Preta, ele acabou indo pro Fortaleza. Isso é fato. Mas o Grêmio tentou ali, de alguma maneira, até mesmo antes de entender a renovação de Ferreira. Ferreira fez com que o Grêmio desistisse desses dois primeiros. Isso mesmo. O avanço na renovação de Ferreira fez com que o Grêmio recuasse. Tanto Moisés quanto o Sorriso seriam jogadores para titularidade dentro da ideia conceitual do Grêmio. Esse é o primeiro ponto que a gente coloca. Mas um nome tem surgido na mídia de um modo geral. Elkson. Quem é Elkson? Elkson tem 32 anos, jogou pelo Vitória. Vocês vão lembrar, o jogador pintou muito bem. Depois foi pro Botafogo. Foi bem no Botafogo também, lá nos anos 2011, 2012. E aí depois foi pra China. Virou chinesa, inclusive. Pois esse nome tá voltando ao Brasil. E dentro dessa volta ao Brasil, curiosamente, através de uma notícia que surgiu lá de São Paulo, o Grêmio estaria na disputa. Elkson virou um centroavante diária. E aí se posiciona isso ainda mais fortemente dentro da nossa avaliação. O Grêmio quer um centroavante diária. O Grêmio tem o Diego Souza. O Grêmio tem também o Elias, que começou fazendo gols. O Grêmio tem Churim. Esse acredito que não vai ficar. Mas Elkson não viria pra ser reserva do Diego Souza. E aí eu fui atrás dessa informação, conversando com pessoas. O que a gente pode falar sobre isso? Primeiro, todos conhecem o jogador e todos consideram um bom jogador. Mas a informação que eu obtive é que essa análise do Grêmio ao Elkson foi anterior a renovação de Diego Souza. A notícia surge agora, talvez porque não se tem encerrado formalmente algum tipo de avaliação ou negociação. Mas o fato é, Elkson foi um daqueles jogadores que o Grêmio procurou quando liberou o Diego Souza. Quando, vocês lembram, o Grêmio libera o Diego Souza e depois volta a buscar. Por quê? Também pelo que aconteceu com o Elkson. Que a realidade financeira que o Grêmio poderia oferecer ao projeto do Elkson não se enquadrava com a ambição do jogador. Inclusive, a informação que eu tenho é que esse jogador acertou-se hoje com o Botafogo, que é o clube que fez a maior projeção. Ele foi muito bem no Vitória da Bahia, mas a grande projeção dele foi no Botafogo e foi ali que ele foi jogar lá no Gansu Evergrande, no Xangai e tal. E fez, me ganhou muito dinheiro jogando e fazendo muitos gols lá na China. Esse é o ponto, ponto principal disso. O Grêmio olhou, analisou sim. Eu não consegui descobrir quais eram os outros centro-avantes, mas o Elkson era, de fato, um deles. Um deles. Mas o Grêmio entendeu o tamanho da dificuldade financeira, saiu do negócio, fechou com o Diego Souza, ou seja, fechou a porta pra figura do centro-avante a partir da escolha pelo Diego Souza. Então, essa é a história sobre Elkson. E aí a gente vai no Luan. Por quê? Porque mais uma vez surge especulação, você sabe, a torcida gosta muito, tem uma memória afetiva gigantesca em relação ao Luan, sempre que surge o nome do Luan surge especulações aqui, é natural que isso aconteça, o Luan saiu meio pela porta dos fundos, lá naquela história, foi pro Corinthians, ninguém mais queria ouvir falar dele dentro do Grêmio, tem muita restrição ao Luan de pessoas internas e tal. Tudo isso a gente sabe, mas falou no Luan e o Luan claramente não tá tão nos planos assim do Corinthians e tal, ou é um reserva absoluta, ou não tá muito bem, aí Luan no Grêmio. Pra ser meia. Essa seria. Mas também não se confirma. O que que a gente pode dizer? Esse jogador, o Grêmio sequer olhou. Surge a especulação, a especulação é natural, eu não vejo problema nessa especulação, mas não tem nenhum negócio em andamento, não tem situação envolvendo isso. E aí a gente chega no ponto principal, que é o embate entre os reforços e as especulações e a realidade, a dura realidade financeira do Grêmio. O Grêmio vai tirar jogadores. Eu já falei do Diogo Barbosa no vídeo anterior, a gente tem, a partir do vídeo anterior também recebeu mensagens, os outros nomes, eles caminham pra Thiago Santos e pra Churim, pra o Grêmio aí diminuir em 1 milhão e 300 a Folha em relação a hoje. Tá difícil do Churim, as propostas que chegam pro Churim são do Grêmio pagando parte do salário, não é o que o Grêmio quer. O Grêmio precisa tirar o custo dele, então não adianta jogar pro futuro como fez com o Alisson, como fez com o próprio Douglas Costa, tem que tirar do custo pra o Grêmio ter uma sobrevivência. Com relação a reforços, o que eu tenho neste momento é exatamente isso. Nenhuma possibilidade de reforços e uma grande possibilidade de uma, duas ou três saídas de jogadores. Luan não tem procura, Elkson foi sondado e não tem, os outros dois, o Grêmio só tentou porque havia, sim, uma dúvida em relação a Ferreira e as coisas vão andando. É preciso sempre fazer o entendimento de que quando o presidente faz uma manifestação como a que fez ontem, de tamanha firmeza, dizendo deu, a gente tem que também entender que não tem blefe aí. O presidente Romildo usou comunicação há muito tempo, esse blefe falava aqui pra acontecer lá, não é o que parece neste caso. O aperto financeiro é a prioridade e o Grêmio pretende, a partir daí, conseguir se posicionar melhor, principalmente pra honrar tudo que tem. Como eu disse no vídeo anterior, a hora é de responsabilidade pro Grêmio conseguir escapar bem da segunda divisão. E sem pagar salário, não vai escapar. Portanto, essas são as informações sobre possibilidades de reforços. E acho que fica bem claro pra todos qual é o momento do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. César Cidade Dias.